Música Já renovou os seus pijamas agora para a próxima estação? Se não renovou, a hora é agora. A hora é agora. A hora é agora. Agora é a hora. Vamos lá. Gente, a Sandra fez uma seleção de novidades que chegaram. Que são aqueles pijaminhas gostosos, sem transparência. Que a gente pode ficar em casa, não é, Sandra? Abrir a porta. Abrir a porta para o vizinho, para o zelador. Olha aqui, olha a gracinha desse aqui. Esse daqui é de coca. Não, super gostoso. E esse aqui é a mesma coisa. E esse aqui para quem gosta dos cachorrinhos. E esse daqui tem a manguinha que o tempo está tão gostoso. Sandra, aquele que eu levei de cachorrinho, eu não cheiro. É de tanto que eu gosto. De tanto que eu gosto. Bom, esse aqui parece um vestidinho, olha gente. Ele passa para o vestido, Sandra. Esse sim. Bota um colarzinho e já faz amor. Olha esse aqui. Esse daqui é um material novo. Que delícia. Ele parece com uma liganete, mas ele tem um pouco de elastano. Então eu não sei como é o nome desse material, mas é uma modelo de estamento. Mas é super confortável, não é? É muito gostoso. Olhem a estampa desse aqui, esse também não parece um vestidinho. Esse daí também. É o tipo da roupinha boa para a gente botar depois do banho, não é? E sem contar, gente, assim, que os preços aqui da Sandra são ótimos. Mas sempre sem perder a qualidade. Olha que doce esse aqui. Não, é assim. E esse daqui tem um... A mesma cor com a listra maior. Olha que amor. E tem um bolsinho, uma boquinha. É, não, os amores, Sandra. Esse aqui é um que eu gosto muito, adoro a estampa desse aqui. E você usaria de vestido? Aham. Tu acredita? Pode ser. Mas ele tem duas maneiras. Duas maneiras. Ele tem um vasinho. É, ele tem dois tecidos, né? Os dois são liganete. Mas olha aqui como é esse vestido. Não, só uma graça. Com esse babado. Sandra, olha, eu vou te dizer. Até com esse sapato que eu estou. Eu usaria esse vestido. Tá bonito mesmo. Tá, não é? Olha essa saídinha aqui. A Sandra é muito conhecida por essas saídinhas de banho. Saídas de banho, é. Não é, Sandra? E essa daqui também, ó. É um carro chefe de vocês aqui. É, saída de banho de piscina. Ó, a toalhada, super gostosa. E aquele atualhado bem fininho. Para não deixar no calor, né? Porque agora para mim está... Não, está bárbaro. Aqui vem, ó, para nós finalizarmos mais uma estampa. Olha, isso aqui não é um vestido? É. E ela ainda chama isso de camisola? É de camisola. Isso aqui é um cáfito, né? É um cáfito. É um cáfito. Para a casa. E também agora para presentear na época de Natal. E para presentear agora na época de Natal, eu comprei umas coisas bem acessíveis, né? Bem em conta. Bem em conta. Que são os chinelinhos de 49 de novembro. Imagina! De dedinho de fora e outro com topzinho em cima. Então, tem várias opções. Sempre com a qualidade Sandra Tese. E umas camisolinhas também de 75, 79. É isso aí, gente. A Sandra Tese fica na Ramiro Barcelos, esquina com a Independência. Independência, né? Praça Júlio de Castilhos, na Galeria Vila Rica do lado de fora. E a Sandra Tese, gente, tem mais de 40 anos de experiência, trazendo qualidade e conforto para a gente. Não é, Sandra? É isso aí. Até semana que vem, hein? Tchau, gente. Tchau, gente.